Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, se liga nisso que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês devem estar se perguntando, tá, é o Skate 3, e daí? E daí? Olha onde ele está rodando. Ele está rodando no Xbox One, ou seja, ele acabou de entrar na retrocompatibilidade, ele entrou dia 10, cara, na retrocompatibilidade, eu não sabia, eu cheguei para jogar o Skyrim, o Elder Scroll que eu estou jogando, e quando eu olhei lá no menuzinho para ver se tinha algum lançamento, alguma coisa nova, eu vi que o Skate 3 estava lá. Aí como eu tenho o game, eu preleguei, já coloquei, e realmente ele estava funcionando. Quem não tem o game, ele está saindo no Babás de R$39, R$40, o jogo, mas quem já tem em mídia, tudo que você tinha lá, ele já voltou, cara. Eu já estou jogando desde ontem, eu vou tentar trazer gameplays do Skate 3 para vocês, tá, jogando aqui no Xbox One. Cara, eu não estou acreditando que os caras finalmente fizeram isso. Depois do Red Dead Redemption, que a gente estava pedindo bastante, o Black Ops, e agora o Skate 3. Três grandes jogos que a gente estava pedindo bastante para eles trazerem para a retrocompatibilidade, e agora até que enfim, chegou para a gente. Então é uma notícia quentinha aí para vocês, para quem ainda não estava sabendo, não tinha visto, então o Skate 3 saiu na retrocompatibilidade do Xbox One. Cara, eu estou muito empolgado, eu fiz meu boneco de novo, eu estou jogando o game de novo, eu vou zerar mais uma vez o jogo. E provavelmente eu vou trazer gameplays para vocês então, no canal de Skate 3, que vai ser mais um game que eu vou estar jogando bastante aí, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí. Até a próxima! E aí